Ministros do STJ lançam livro com 15 temas do direito civil. Cada capítulo da coletânea tem dois pontos de vista sobre o assunto abordado. São diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. Alguns dos temas mais discutidos na sociedade contemporânea, como a adequação do sexo dos transexuais, direito ao esquecimento e o dever de alimentos entre os cônjuges, estão reunidos no livro Direito Civil, Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e pelo professor Flávio Tartucci, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Nós pegamos os temas mais atuais do dia a dia e colocamos um professor e um juiz para fazer a análise desse tema. Então foi uma experiência muito interessante e tem sido muito bem acolhido pela crítica e pelos estudiosos do direito civil. E o resultado foi que em muitos pontos nós tivemos convergência, em outros não, mas é isso que enriquece o debate do direito privado, essa divergência que faz o direito privado brasileiro crescer. A obra tem 15 temas e cada um deles tem dois pontos de vista diferentes. Os autores destacaram a necessidade de uma maior comunicação entre a doutrina e a jurisprudência. O livro é considerado um ganho para os operadores do direito e para a prestação jurisdicional à sociedade. Certamente será uma obra muito de grande valia para nós, magistrados, e também para os estudantes, enfim, para todos os operadores do direito. A obra será bastante lida, aproveitada e seguida por estudantes do direito, advogados, ministério público, magistratura e, sobretudo, aqueles que militam o dia a dia da atividade jurídica. Entre os autores da obra estão os ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Vilas Boas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Belize e Moura Ribeiro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino abordou no livro A Boa Fé Objetiva nos Contratos. A jurisprudência do STJ, ao longo de sua história, antes e depois do Código Civil de 2002, tem dado concretude a esse princípio, estabelecendo claramente os contornos e fazendo uma boa aplicação desse importantíssimo princípio fundamental do direito privado brasileiro. Outros temas de destaque foram o direito ao esquecimento e alimentos transitórios. Eu procurei também demonstrar no artigo que, na verdade, o Brasil carece seriamente de uma legislação específica de proteção de dados pessoais que poderia enriquecer o nosso repertório de proteção de direitos fundamentais e procurei também demonstrar que o direito ao esquecimento, em qualquer dessas duas dimensões, ele também traz riscos à liberdade de informação. Então, eu preciso ter muito cuidado quando se aprecia esse tipo de questão, porque sempre há riscos envolvidos de que se, de alguma maneira, venha atolher a liberdade de informação, a liberdade de expressão. Nós tratamos de um tema que, inclusive, o novo Código Civil...